Viu uma luz quando tudo dava errado E o coração tão machucado, cheio de angústia e dor Nas mãos de Jesus eu entreguei o meu caminho Antes andava tão vazio, agora vejo quem tu és Jesus, pagou um preço alto lá naquela cruz E deu a sua vida para me salvar, isso que é amar Jesus, amor incomparável, tu és minha luz Por toda a minha vida quero te louvar, vou te adorar Jesus, pagou um preço alto lá naquela cruz E deu a sua vida para me salvar, isso que é amar Jesus, amor incomparável, tu és minha luz Por toda a minha vida quero te louvar, vou te adorar Vou te adorar Viu uma luz quando tudo dava errado E o coração tão machucado, cheio de angústia e dor Nas mãos de Jesus eu entreguei o meu caminho Antes andava tão vazio, agora vejo quem tu és Quem tu és Quem tu és Jesus, pagou um preço alto lá naquela cruz E deu a sua vida para me salvar, isso que é amar Jesus, amor incomparável, tu és minha luz Por toda a minha vida quero te louvar, vou te adorar Vou te adorar Jesus, amor incomparável, vou te adorar Jesus, amor incomparável, tu és minha luz Por toda a minha vida quero te louvar, vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Pai Você Pai Pai Pai